de forma natural. Estes hormônios são neurotransmissores, capazes de gerar sensações como alegria, recompensa e bem-estar. Eles são produzidos pelo próprio corpo e liberados em situações específicas, como na prática esportiva, na alimentação saudável, na meditação, nas risadas com amigos, no canto, na dança, nas relações sexuais, na prática da gratidão e no voluntariado, dentre outras. Ou seja, na rotina diária, de forma natural, na farmácia da mente. Convidamos para sua saudação de boas-vindas a excelentíssima senhora deputada estadual Ada de Luca. Boa tarde, meninas. Boa tarde aos poucos senhores que aqui se encontram, lá em cima, aqui e aqui. E, em especial, a ti, minha filha. Te conheço desde pequenininha, desde menininha, não é, Ferranda? Convivemos muito em Brasília, na época do teu pai. A Marlena, essa colega maravilhosa de bancada, não é do meu partido, mas eu assino embaixo. Entende? Então, esse mês de março, a nossa bancada realmente fez uma programação muito boa. Não foi champanhe, não foi desfile de modas, não foi muitas coisas como eu já vi acontecer no mês de março, que eu acho uma estupidez, mas tudo bem, cada um, cada um. Mas eu, meu irmão, nunca fui. Só vi fotografias, jornal, oba, oba. É um mês para reflexão, é um mês para estudo, é um mês para programação, é um mês para tudo o que nós pudermos fazer pelaquela mulher que não tem voz. Nós, deputadas, somos a voz de quem não tem voz, mulheres. E da minoria, claro. Da minoria não, que é a maioria. A minoria somos aqui, classe média. das mulheres do morro, das faveladas, das empregadas domésticas, das negras, das índias, das torturadas, das... Enfim, vocês sabem do que estou falando. Então, eu creio que nós teremos... Nós teremos algum avanço, mas muito pouco. Mas muito pouco. Nós somos, gente, 52% da população nesse país. E olha a vergonha que nós temos no Senado, na Câmara Federal, nas Assembleias Legislativas, nós mesmos aqui. Quatro, cinco, não é? Tem uma que não se conta. Sei. Está bom, cinco, não é? Cinco, não é? Uma não se conta, a gente não conta. Não dá, não participa, não vai, tem raiva de quem vai, então deu para a bola. Mas eu acho que muita coisa que acontece com a mulher... Agora eu vou dar uma chamadinha, porque eu já luto pela mulher. Não é agora que eu sou deputada. Isso desde a época de universidade, quando a mulher queria participar dos diretórios da universidade, que participava, e não deixava. Então, a minha luta é muito... Hoje eu estava falando, não sei com quem, acho que é com a Mari, não é? Eu digo, olha, mais um pouco eu vou lutar pela mulher, depois eu vou dar tchau e pronto. Porque eu lavoi quase 50 anos lutando pela mulher se emancipar. Lutando pela mulher, lutar por ela e por outros. Mas não é um todo mundo que gosta de bater foto. 90% gosta de bater foto. Não me diga que não, porque é verdade. Tem que sair daqui, cada uma de vocês que tem condição, tem tudo. Tem carro, tem gasolina, tem tudo. E vá participar da vida dos outros bairros. Mas, às vezes, também ao lado do seu apartamento, também tem uma sofredora. Tudo isso é política, gente. Como eu estava lendo ali, o remédio está na gente. Eu não vi ainda, nunca vi a tua palestra. Eu vim mesmo porque eu gostei da frase de baixo. O remédio está em você mesmo. Verdade. Se eu não dar o remédio, não vai dar certo. Não dá certo. Porque nós temos que ter uma cabeça aberta. E temos que participar. Não só vem aqui, sai daqui e pronto, acabou. Já deletou, daqui uma semana já deletou. Porque aí eu sei a mulher, tem mil preocupações, mil isso, mil aquilo. E as coisas vão passando. Então, se dedique, por favor, para que suas, vocês, são todos jovens perto de mim. Menos um aí que eu conheço. Em primeiro lugar, política tem que se fazer com prazer, com sorriso e com alegria. Se não fizer, fizer muito sério, não fala com a alma nem com o coração. Fala igual o padre faz uma missa. E pronto. Não é assim o meu estilo. Vocês aqui quase não me conhecem. Tem umas outras aí que me conhecem há muito tempo. Não é, dona Tiscoski? Faltou o teu nome. Então, o que eu queria dizer para vocês era isso. Nosso mês de março, através da bancada feminina, realmente está com boas coisas. Apareçam, participem. Mas participem o ano inteiro, não só março. Eu sei que tem mulheres aqui que trabalham, porque participar da comunidade não é só ser deputada. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Fernanda está fazendo isso aí, que é uma maravilha. Estudou, deve ter estudado para fazer. Muito, não é? Não, agora estou falando sério. Trabalhar com a mente é uma coisa muito séria. Não é? Porque tanto ajuda como estraga também. Está sempre no limite, sempre no fio da navalha. Mas é assim mesmo. E a Fernanda está participando. Ela não é deputada. Ela está participando ativamente, que eu vejo, porque eu te sigo. Então, ela participa ativamente, do modo dela, como ela pode, como ela tem vontade de participar, que é através do estudo da própria mente. Já te vejo dançando com o teu marido sempre. Eu estava a fazer o dia a dia, não é? Ah, é? Eu sou uma perna de pau. Olha o movimento mental. Não, eu já disse que agora eu vou entrar na aula de dança. É porque o meu falecido do marido dizia que eu não sabia dançar, não sabe? Mas depois que eu descobri que ele não sabia, era ele. Agora que ele foi dançar. Ai, que pecado. Então, olha, gente, eu não vou demorar. Eu prometi para o Marlene que não ia demorar, mas quando eu começo a falar, não paro. Mas isso é a vida. Sigam em frente, vá. Não saiam daqui, não esqueçam o que a Fernanda falou, não esqueçam a bandeira que vocês podem pegar e a luta. Entende? Porque não é só festinha, fotografia, sorrisinho, não. A minha vida é muito séria, muito séria mesmo. Se não tiver esse momento de descontração, quando eu estou com a minha semelhança, que são as mulheres, entende? E eu tenho uma frase que eu gosto, se mulher politizada é mulher valorizada. Não precisa ter mandato. Entende? Mulher politizada é mulher valorizada. Até para conversar com o homem, com o futuro namorado, sei lá o quê, com alguém, ou até com o próprio marido, porque, às vezes, o marido é politizado e a mulher é uma coisa. Entende? Então, é verdade. Ou o contrário. Ou o contrário. Eu não sabia. Eu falo política da hora que acordo, da hora que deito. Então, é política, meu oxigênio não adianta. Entende? Então, gosto, faço porque gosto, não faço o que é preciso. Me criei nesse clima, nesse ambiente, cresci nesse ambiente e faço o que eu acho que tenho que fazer. Sou simpática quando tem que ser simpática, quando tem que ser dura, sou dura, quando tem que ser desaforada, sou desaforada. Entende? Não sou de dourar pílula. Comigo não tem muita blá, blá, blá. É pompom, queijo, queijo e foca na bota. É assim que nós temos que ser, porque, de uma forma assim, não conseguimos nada. E a Marlene vai falar. Obrigada. Beijo. Convidamos para a sua saudação, de boas-vindas à nossa palestrante, representando a bancada feminina da Assembleia Legislativa de Santa Catarina, a excelentíssima senhora deputada estadual, Marlene Fengler. Bom, boa noite a todas. É uma alegria ver todas vocês aqui nessa noite. E já começamos aqui, não é, Fernanda? Já aplicou o remédio, a metade já está feita aqui, Ada. A metade da prescrição já foi dada aqui essa noite. Mas eu queria, em nome da bancada feminina da Assembleia, em nome da Ada e das demais deputadas, te cumprimentar, te receber, Fernanda. E nós estamos aí em mais uma celebração, mais uma reflexão, dia de reflexão, no Mês da Mulher. Ontem comemoramos, dia 8 de março, o Dia Internacional da Mulher. Eu estive, acho que, em quatro eventos ontem, sessões solenes, apresentações, enfim. E é claro que a gente sempre faz uma avaliação das nossas conquistas, das conquistas das mulheres, dos nossos desafios, que ainda temos e que não são poucos. Fazemos reflexões sobre o que nós estamos fazendo, nós mulheres estamos fazendo, cada uma de nós, se estamos fazendo a nossa parte, como estamos fazendo, o que podemos melhorar, como podemos fazer mais, nos dedicar mais, enfim, para mudar, para inserir, para incluir cada vez mais mulheres, não só na política. Nós, aqui hoje, falamos muito, não é, Ada? Porque nós estamos na política e estamos sempre trabalhando para que mais mulheres façam parte da política. Porque, se nós queremos um mundo mais inclusivo, se nós queremos que os espaços de poder sejam espelhos da sociedade, que eu acho que é o que eu defendo, eu acho que a gente precisa ver as assembleias, a gente precisa ver os executivos, a gente precisa ver as câmaras de vereadores como uma foto da sociedade. E hoje a gente não vê isso. Hoje falta muito para isso acontecer. Mas não é só isso. A gente precisa de representatividade em todos os espaços. E isso não é fácil. E hoje nós temos aqui uma pessoa, a Fernanda, uma pessoa que eu conheço há muitos anos, não desde pequenininha que nem a Ada, mas faz muitos... É verdade. Faz muitos anos que eu conheço a Nanda. E, se eu estou hoje aqui, eu sempre faço questão de falar isso, Nanda, se eu estou aqui hoje, também foi porque ela me inspirou. Quando eu comecei a trabalhar na minha vida profissional, em 1900, e lá vai Pedrada, em 1991, acho que foi, em 1990 ou 1991, que eu comecei a trabalhar na Arte Plan, quem me contratou foi a Fernanda. E aí eu cheguei na... Nunca esqueci disso. Vejo como se fosse hoje. Eu entrei na sala do RH, e antes eu passava... Depois eles me mandaram falar com a Fernanda. E aí eu cheguei na sala dela, tinha uma plaquinha assim, Fernanda Bornhausen, diretora financeira. Aí eu olhei para aquilo e falei, meu Deus, uma mulher diretora financeira de uma empresa desse tamanho, como é que pode? Aí eu olhei, depois eu perguntei para ela, como é que é ser mulher e ser diretora financeira? Para mim, era... Podia ser uma diretora de relações institucionais, aí tudo bem, mas financeira eu achava que era coisa para homem. Aí ela falou assim, é, machista, é isso mesmo. Mas você vê como é que é a cultura, como isso é cultural. E aí ela era novinha na época, e aí eu perguntei para ela, como é que é isso? Como é que você é diretora financeira? Então ela falou, por quê? Qual é a diferença? Homem, mulher, qualquer pessoa pode ser. Aí eu pensei, nossa senhora, é mesmo? Qualquer pessoa pode ser. Então, se ela pode, eu também posso ser aquilo que eu quiser. Então isso, Nanda, com certeza foi uma inspiração para mim, de enxergar de quem vem. Eu sou do interior, vim de uma formação machista, com certeza, e eu achava que cada um tinha o seu lugar. Mulher fazia determinadas coisas e homem fazia determinadas coisas. E naquele dia eu entendi que não é assim, que qualquer um pode fazer o que quiser, as mulheres fazem o que quiserem, e os homens fazem o que quiserem, desde que tenham vontade, desde que se dedicam. Então, Fernanda, se hoje eu estou aqui, você pode ter certeza que você também ajudou a dar um pontapé inicial. E talvez seja isso que nós precisamos fazer. E eu gosto muito, dentre todas as nossas responsabilidades, mas talvez o que mais me dá prazer no nosso trabalho é essa coisa de ser exemplo, de ser referência para outras mulheres. Quando eu vou no interior, no sábado passado, eu falei para umas, acho que eram umas 600 mulheres em cordilheira alta, de todas as idades. E aí eu contei a minha história, e aí eu via que as mulheres ficavam olhando assim, e aí tinha meninas e tinha senhoras mais velhas, e eu dizia para as meninas, se eu estou aqui hoje, eu sou da linha Ipepopi, do interior de Itapiranga, e se eu estou aqui hoje, qualquer uma de vocês pode. E se eu conseguir inspirar uma mulher a participar, eu já estou feliz. Se eu conseguir inspirar muitas, ou algumas, mais feliz ainda. Porque eu acho que o exemplo e a inspiração é muito melhor do que qualquer lei de cotas, do que qualquer regra que a gente possa, a sociedade possa criar para estimular as mulheres a participar. Agora, isso também depende muito, muito, muito de nós. Eu acho que a gente tem que ter a lei, a gente tem que ter as garantias dos nossos espaços, mas a gente também tem que fazer a nossa parte. A gente não promove mudanças se a gente não fizer parte delas, se a gente não acreditar nelas e se a gente não estiver disposta a pagar o preço. E essa é a parte difícil, Fernando. Mas aí não é só para nós, políticas. É em qualquer função. Mas talvez para nós, um pouco mais, porque a gente tem uma exposição muito grande, é uma responsabilidade muito grande. Tudo o que a gente faz aqui, quando a gente vota, qualquer lei que a gente vota, aprova aqui, tem influência direta na vida de todas as pessoas que moram no nosso Estado. E isso é uma responsabilidade muito grande. E isso é que dá medo. Eu, quando entrei aqui, morria de medo. Pensava, meu Deus, e se eu aprovar alguma coisa que vai ser ruim para as pessoas? Só que chega uma hora que você tem que decidir, tem que fazer, mesmo que isso seja difícil, mesmo que isso tenha consequências, porque é melhor fazer a sua parte do que se alienar e do que deixar os outros fazerem. Então, acho que isso é muito importante. E eu, hoje, já vou passar a palavra para a Fernanda, mas a Fernanda também é uma dessas mulheres inspiradoras que trabalham, que atuam em diversas frentes, e ela vai contar um pouco mais sobre isso daqui a pouco. E essa iniciativa, Fernanda, de criar esse projeto tão interessante, tão legal, do C, do Farmácia da Mente, e eu gosto também muito dessa frase que a Ada falou, o remédio está em você, e é isso mesmo. O problema é a gente entender isso e, às vezes, as coisas mais simples estão ao nosso alcance, são baratas, são de graça, só que a gente precisa que alguém mostre isso para a gente. Então, hoje, você vai contar essa história e vai inspirar outras pessoas e vai nos ensinar como é que a gente descobre esse remédio que está dentro da gente. Então, passo a palavra para você. Uma boa noite a todos. que todos aproveitem essa história, todo esse aprendizado, toda essa história que a Fernanda tem de vida. É uma mulher que se dedica também ao serviço voluntário, que é uma coisa que eu acho muito legal, e é, sem dúvida nenhuma, uma mulher inspiradora. Então, passo a palavra para você. Um beijo. Fernanda Bornauzin é empreendedora de negócios e social com experiência e parcerias multissetoriais, tendo assumido posições estratégicas em todos os setores. É idealizadora, cofundadora e presidente voluntária do Xoxaogood Brasil. É vice-presidente do Conselho da ACAT e conselheira de empresas. Também é sócia e diretora da CLEAR Inovação. Foi secretária de Estado do Desenvolvimento Social e da Família do Estado de Santa Catarina. Graduada em Psicologia pela Universidade Federal de Santa Catarina, com MBA em Global Administration pela Universidade do Estado de Santa Catarina, tem especialização em orientação profissional e de carreira pelo Instituto do Ser e especialização em neurociências e comportamento pela PUC do Rio Grande do Sul. Em 2021, realizou vários cursos de medicina do estilo de vida, com destaque para Harvard Medical School e American College of Lifestyle Medicine. Desde já, agradecendo a presença, convidamos, então, para proferir sua palestra, a senhora Fernanda Bornauzin. Uma ótima palestra a todos. Obrigado. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Marlene, os dois estão meio ruim, mas... Você conseguiu ver? Bem, boa noite a todas. Muito obrigada por estarem aqui. Muito obrigada pelo convite, Marlene, Ada e toda a bancada feminina. A gente já começou aqui essa conversa com muita endorfina aqui desse rir de ter a doer a barriga com a Ada, que tem sempre esse espírito maravilhoso, Ada. Muito bom te conhecer há tanto tempo e ter essa convivência e te ver aqui aguerrida lutando pelo nosso Estado, muito mais do que pelas mulheres, pelo Estado. Marlene, você me encheu de ocitocina. Realmente, eu conheci a Marlene, ela contou o lado dela, mas agora eu vou contar o meu. Marlene chegou da linha, que eu até esqueci como é o nome da linha, Ipepopi, do interior de Itapiranga, e veio trabalhar na empresa comigo, como eu era sócia de uma agência de publicidade. E a Marlene sempre foi muito competente, muito fora da curva, no se dedicar, aprender, fazer coisas novas. Ela estudava na UFSC, trabalhava e ainda fazia outras coisas, se não me engano, docinhos, enfim, para poder morar em Florianópolis. E um dia me lembro da Marlene. Chegou na cozinha da agência e falou para mim, meu Deus, estou muito cansada, não sei se vou conseguir dar conta de tudo isso. E estava naquele dia assim. E eu falei, Marlene, você vai conseguir tudo o que você quiser. sempre, não tenha dúvida disso. Quando ela veio dizer que ia ser deputada, falei, Marlene, que coragem! Mas vai firme-se, você tem essa coragem. E a Marlene foi assim, uma lutadora, uma guerreira, que saiu lá do interior de Itapiranga e conquistou tudo o que ela queria. Então, eu me emociono muito de estar aqui contigo. E assim é a vida, não é, gente? A gente se emociona, a gente ri, e isso é que ativa a farmácia da nossa mente, Ada. E esses são os nossos remédios. Eu não sou farmacêutica. Outro dia saiu uma matéria no jornal e falou farmacêutica, Fernanda. Eu falei, não, não sou. Eu sou psicóloga especialista em neurociência. Mas o que eu vou conversar com vocês é sobre, começando aqui, perguntando para vocês algumas coisas. Então, quem já teve, como eu, a dor de manter um estilo de vida saudável e não conseguir? Quem já se sentiu se perdendo num labirinto de tanta informação, de tanta coisa que dizem para a gente, o que é saudável, o que não é saudável, o que come, o que faz, como dorme, enfim, tanta informação, parece que a gente está num labirinto e nunca vem a saída. E também parece que a gente está num... Quem já sentiu aquele desânimo, talvez não do estilo de vida, mas aquele desânimo de tentar montar um quebra-cabeça de milhares de peças e não conseguir, desanima e para. Se eu pensar num estilo de vida saudável, a gente sobe e desce bruscamente na montanha-russa da vida. Quem que não sobe? Quem que não desce? Então, acho que essa dor é do planeta. Não é minha, não é de vocês. E aí a gente fica confortável. Por quê? Porque esse é de todo mundo, então vamos ser também muito generosos conosco. vamos ver que a gente estamos juntas, mas tem formas de a gente montar esse quebra-cabeça, sair do labirinto e subir e descer a montanha-russa com mais facilidade. E é sobre isso que eu vou falar com vocês. Pode passar, Mariane. Eu vou falar um pouquinho de mim, que não é a minha formação, mas quem eu sou. Eu tenho 59 anos, tenho dois filhos, o Jorge e o João. Sou casada com o Renato, há 34 anos. Sou voluntária, acho que é o meu papel mais longevo, desde os 17 anos. Então, estou sempre envolvida em causas sociais, em idealizando e colocando de pé projetos que têm um impacto na vida das pessoas. Então, eu superadmiro a Ada, a Marlene, que concorre a um cargo público, são deputadas, mas acho que nós, na sociedade civil, podemos fazer tanto quanto. Eu sempre pensei isso. Então, as pessoas que trabalham na sociedade civil, e aqui a gente tem muitas voluntárias, a Adri, que está conosco, a gente fez um lindo trabalho no Unidos pela Vacina, com muitas pessoas, com a ajuda da Marlene, da Ada, que foi fundamental. Então, nos unimos, sociedade civil, Assembleia Legislativa, Poder Executivo, todo mundo se uniu para quem? Para uma causa social. E aí, as voluntárias, os voluntários têm um papel muito importante, e isso libera muito a ocitocina. Então, esse papel é um papel que eu tenho sempre, tudo o que eu faço profissionalmente, sempre fui empresária, sou empresária há 34 anos, 11 anos eu estou na área de inovação empresarial, e agora eu estou na área de inovação para a saúde. mas tudo o que eu faço como o Cedo Farmacia da Mente tem um lado voluntário, que é o lado que vocês estão vendo, que a gente compartilha. E, apesar de esse trabalho voluntário estar lá, aberto, público para todo mundo, não sei se todo mundo conhece o Instagram do Cedo Farmacia da Mente. Alguém não conhece? Conhece? Não? Então, já te convido para seguir. Aí, lá a gente dá as dicas de áreas voluntárias de como as pessoas podem ter mais bem-estar e mais satisfação ativando os hormônios da felicidade. Então, eu criei o método, vou contar um pouco para vocês como é que eu criei, o que aconteceu, o que é o método, e dar dicas práticas para vocês aqui. E qual é o meu propósito? Dia 4 de agosto, eu faço 60 anos, e eu espero poder estar com muitas pessoas nesse trabalho que estejam se beneficiando e que eu esteja tocando muitas vidas. Nos outros trabalhos voluntários, a gente tem sempre muitas pessoas, no Social Good Brasil, a gente tem milhares de pessoas, centenas de milhares de pessoas. É um projeto, uma organização que eu lidero como voluntária também, mas aqui eu sei que a gente está tocando a saúde das pessoas. e quando a gente toca a saúde das pessoas, a gente toca no nosso bem mais precioso. Então, esse é o meu propósito. Podemos seguir. Bem, eu não estou sozinha. Aqui, nosso time é todo de mulheres, no C do Farmácia da Mente. Vou passar mais umzinho, Maria. Então, a gente tem a Ana Paula, que é dentista, a Ana Bauer, que é nutricionista e dentista. Quem segue o Instagram conhece elas. a Paula, que é médica, a Elaine Valgas, que é jornalista e também especialista em neurociências, está terminando a mesma especialização que eu fiz, a Elisa e a Gabriela, que são administradoras. A Elisa é especialista em negócios digitais e nós estamos juntas aqui nesse time maravilhoso. Então, o que é o C do Farmácia da Mente? Eu vou começar pelo C do. Estava estudando neurociências e um amigo, no meio da pandemia, que faz um evento muito grande, tinha que fazer o evento, ia fazer no drive-in lá do aeroporto. E me falou, Fernanda, você palestra lá para mim? Escolhe o tema. Eu só quero você. Eu falei, ok, eu vou. Mas eu estou estudando neurociências. Então, eu posso testar uma palestra sobre neurociências? Ele falou, pode. Aí, chegou uns dias antes da palestra, eu, meu Deus, o que eu vou falar num drive-in? Todo mundo dentro do carro. Já tinha feito palestra de todo tipo, mas dentro de um drive-in, no escuro, as pessoas dentro do carro. Como é que eu explico neurociência? Aquilo me deu uma coisa. Eu falei, vou ter que achar uma solução amanhã de manhã, quando eu for fazer meus slides, fazer o conteúdo. Eu acordei bem cedo, fui tomar banho, eu corto cinco, seis da manhã, e eu falei, eu já sei, vou dar um nome para esses hormônios da felicidade que as pessoas não vão esquecer. Eu falei, serotonina, endorfina, dopamina, oxitocina, parece palavrão, como é que eu vou lembrar o que é cada hormônio, o que cada um faz, para que faz? Eu pensei, era bem cedo, eu falei, vou botar cedo com S, porque as pessoas vão lembrar que está escrito errado, e aí vão ficar entendendo, querendo entender o que é o cedo. Então, o cedo é isso. São os neurotransmissores, são os chamados hormônios da felicidade, que nós produzimos naturalmente no nosso corpo, no sistema nervoso central, mas também em outros órgãos, e são hormônios que regulam nosso humor, nosso sono, o apetite, as relações sexuais. Então, são hormônios vitais que a gente pode produzir, e pode produzir cada vez mais, se nós soubermos como. Então, é isso que a gente traduz, o remédio é explicar o que é e como pratica, e como é que pratica todo dia, e o que acontece praticando todo dia, e como é que a gente, elevando esses quatro, a gente baixa o cortisol, que é o hormônio do estresse que todos nós temos. Nós precisamos, é um hormônio, ele nos faz viver, mas ele não pode passar de um determinado patamar. Então, quando você eleva esses quatro, você baixa o cortisol. Então, uma das fórmulas de controle do estresse, já é isso. Lembrar que a gente tem que elevar os quatro. Como? Daqui a pouco eu explico. E, o que é cada um? Então, a serotonina é o antidepressivo natural. A serotonina é o neurotransmissor que está nos remédios para a depressão, nas fórmulas. A endorfina é o analgésico natural, a morfina natural. Nosso corpo, ele libera a endorfina quando a gente ri, como riu com a Ada, mas ele também libera em outras situações. É que bom que a gente ri, não é, Ada? Porque eu adoro quando a gente ri. Tem coisa melhor do que rir, a gente esquece de rir. As pessoas esquecem de sorrir, de rir mesmo, de doer, de encontrar um amigo, de rir assim. Lembrem disso, libera a endorfina, um hormônio precioso. A dopamina é o hormônio da motivação, é aquele que nos faz realmente levantar e fazer alguma coisa. Ele também é o hormônio da recompensa, ele é o hormônio que está por trás dos hábitos. Então, manter ou não manter um estilo de vida saudável depende da dopamina. E eu vou explicar para vocês como é que a gente ativa. E a ocitocina é o hormônio do amor e da empatia. A ocitocina é o hormônio que a gente produz quando está amamentando, no parto. Partos mais difíceis são induzidos com ocitocina. Então, essa aqui, aquilo que a gente estava falando aqui, a Marlene, eu olho a Marlene, eu tenho uma liberação de ocitocina imediata porque eu lembro só de coisas boas. Quando a gente tem um relacionamento saudável com uma pessoa, com um amigo, com família, com pessoas que a gente não vê há muito tempo e a gente encontra, aquilo vem. A gente libera ocitocina naturalmente. Então, esses são os quatro hormônios. E a farmácia da mente, uma cientista muito importante descobriu na John Hopkins, lá nos anos 70, o receptor de opiáceo no cérebro, que foi a descoberta precursora de todos esses neurotransmissores que hoje nós sabemos, esses quatro e vários outros. Ela descobriu isso e, quando ela descobriu, ela tem dois livros, ela é uma autora, vou mostrar depois para vocês, uma autora muito renomada, ela fez aquele documentário Quem Somos Nós de Física Quântica, não sei se vocês já assistiram, ela dizia que a gente tem na nossa mente uma farmácia de luxo a preço gratuito e que a gente pode produzir na nossa mente todos os remédios que nós precisamos de forma natural. Então, ela cunhou isso. Quando eu fui fazer aquela palestra, eu fui pesquisar como é que eu podia colocar um sobrenome no cedo. E aí veio a farmácia da mente conhecendo a doutora Candace Perth, porque ela dizia isso. E ela aprova nos livros dela, na ciência dela, ela é muito renomada, ganhou prêmios, quase prêmio Nobel com as descobertas dela. E, então, o farmácia da mente, eu me inspirei ali. Então, como que nasceu o cedo farmácia da mente? Quando eu cheguei aos 50 anos, há quase 10 anos atrás, a Marlene me conhece dessa época, nada também, eu era totalmente sedentária, me alimentava extremamente mal, viajava toda semana, três, quatro voos, trabalhava fora daqui, em São Paulo, em Brasília, e era, enfim, cheguei nos 50 anos, mas, assim, trabalhava demais, 12 horas, workaholic, tudo ao contrário do que hoje eu sei que a medicina do estilo de vida nos diz que é o que a gente precisa fazer para envelhecer de uma maneira mais saudável e para ter mais saúde em qualquer idade. Eu era assim. Eu fui fazer um check-up, na época eu nunca tinha feito, e o médico falou para mim, ele foi a primeira pessoa que me mexeu, como que você quer chegar com 60, 70, 80, 90? E eu, bem feliz, eu quero chegar andando por aí, ótima, assim, assim. Ele disse, olha, eu sinto te dizer, mas com esse estilo de vida que você tem, você não vai chegar assim, você vai chegar, provavelmente, com uma osteoporose. E aí ele foi me explicando as coisas que eu ia ter de doenças crônicas, não transmissíveis, evitáveis, com uma mudança de estilo de vida. aquilo entrou na minha mente, mas eu não me convenci muito. Fiquei, fiquei, até que chegou em janeiro, já estava passado uns cinco meses do meu aniversário, e eu vi um livro que eu vou mostrar para vocês, que é Use Seu Cérebro para Mudar a Sua Idade. E eu li aquele livro rapidamente, e ali eu vi um doutor americano, o doutor Daniel Weming, que mostra o que acontece no nosso cérebro, através dos pet scans, quando a gente tem um estilo de vida não saudável. E foi aquilo que me balançou. Eu falei, não, eu não quero esse cérebro. Eu quero não só chegar bem na minha saúde, eu dissociava um pouco a coisa da saúde com a saúde cerebral, uma coisa muito nova, eu quero aquele outro cérebro. Então, eu vou começar a fazer as atividades físicas, mudar a alimentação, e fiz. Só que o que aconteceu comigo, eu entrei na montanha-russa da vida, subi, desci, subi, desci, 2013, 14, 15, 16, 17, 18, até que eu tive um estresse agudo. E aí, realmente, eu estava com cortisol. Não dá nem para dizer quanto. Tudo estava desregulado. E aí, eu me autodiagnostiquei como psicóloga e pensei, eu não posso, eu não vou para remédio, eu não vou para nada tradicional. Eu sei que eu posso fazer essa cura de uma maneira natural. Procurei isso e aí, mudei realmente o estilo de vida lá em um mês e comecei a ver as mudanças. Então, de exercício, alimentação, meditação, respiração, tudo que pode imaginar. Terapia para acalmar, enfim, entendi. Aí, um médico anjo veio e me explicou. Isso aqui é o cortisol. Você tem que baixar fazendo essas atividades para subir os outros hormônios. Ali, para mim, aquilo ainda era grego. mas eu senti, eu melhorei e três meses depois eu tinha um outro estilo de vida, mas eu me sentia muito melhor. Aí, eu fiquei pensando, eu não quero voltar mais àquilo que eu tinha, nem esse episódio de estresse, nem ter um estresse agudo, que é um vilão. Porque, se alguém tem estresse agudo ou se alguém teve uma crise de estresse agudo ou um estresse crônico, cuida, interfere, porque não é normal a gente estar estressado o tempo inteiro. E aí, eu comecei a estudar. Aí, quando a Ada perguntou se eu estudei, eu estudei muito. Eu realmente estudei muita neurociência, eu estudei a medicina do estilo de vida. E aí, isso começou a clarear para mim qual era o papel e como é que a gente faz isso de maneira natural. Quais são as atividades que eu preciso colocar no meu dia a dia para que eu consiga elevar esses quatro hormônios, baixar o cortisol e, ao mesmo tempo, formar novos hábitos e manter esses hábitos. E é isso que eu vou contar um pouco para vocês, então, que vem depois da criação do nome e desses estudos. Pode virar um pouquinho. Então, aqui, de 2020 a 2022, eu estudei muito neurociência. me dediquei bastante e, no dia 24 de dezembro de 2020, eu tive a ideia de lançar esse Instagram, o C do Farmácia da Mente. Por quê? Não só para compartilhar meu conhecimento de maneira voluntária, mas, principalmente, porque a gente estava finalizando aquele ano de 2020 pesadíssimo. Nós tínhamos, não só a pandemia, mas declarado pela OMS uma pandemia de saúde mental. as pessoas totalmente desestruturadas e com dificuldade de ter um mínimo estilo de vida saudável. Por quê? Porque nós estávamos em casa, ninguém podia falar com ninguém, então, a gente tinha a solidão, a falta de prática de exercício, enfim, tudo estava desregulado naquela montanha russa. Eu pensei, eu vou abrir esse Instagram e ver o que dá e vou começar a conversar com as pessoas. E aí, enfim, o Instagram vocês conhecem, a gente começou a dar as dicas diárias e foi trazendo mais conhecimento, mais conhecimento, trazendo as outras meninas que estão no time, nutricionista, dentista, médica, mais neurociência. Para quê? Para compartilhar mais conhecimento. Então, o Instagram é isso, hoje a gente tem um trabalho voluntário repleto de ocitocina. A gente tem aí mais de 8.700 pessoas conosco, super engajadas, muitas aqui com a gente. Uma mais, opa, já segui. Então, é um ambiente em que eu me sinto extremamente confortável. Talvez quem ganha mais sou eu, porque não tem um dia que eu não receba três, quatro, cinco mensagens de pessoas que usaram aquelas dicas que estão praticando, que estão sentindo diferença, estão perguntando alguma coisa, estão compartilhando com outras pessoas. E isso, para a gente, não tem preço. Quando você tem uma inovação, isso é um canal muito importante. Hoje, a gente pode fazer isso com as mídias digitais. Qual é o nosso propósito, então, no CEDO? É passar essas dicas diárias sobre neurociência e medicina do estilo de vida, passar um pouco do método, que eu vou falar aqui para vocês como é que ele funciona, e também ativar o CEDO nosso e de vocês que estão conosco. Esse é o propósito voluntário. O nosso método, ele é um método que, depois de seis anos nessa montanha russa da vida, subindo e descendo do estilo de vida saudável, eu consegui transformar um quebra-cabeça de milhares e milhares de peças em dezenas de peças. Então, esse quebra-cabeça, a gente dá para as pessoas que estão conosco no método para que elas possam não ter que estudar tudo o que a gente estudou de neurociência, não ter que estudar tudo sobre medicina do estilo de vida, mas a gente procurou, trabalhando há 11 anos com inovação, a direção, isso é de ponta, tem dado, tem evidência, isso funciona, então, a gente simplificou. E é isso que a gente tenta passar. E achar essa chave desse labirinto para a gente poder abrir os nossos caminhos neurais. Parece complicado falar de saúde cerebral, e é um pouco complicado, mas a gente abre caminhos neurais, a gente tem neuroplasticidade, a gente junta, faz outras conexões nos nossos neurônios que nos ajudam a ter hábitos mais saudáveis. E é isso que a gente procura passar no método. O propósito do nosso método é dar um passo a passo, um guia para que as pessoas possam, sabendo como fazer, aplicar esses conhecimentos de neurociência e medicina do estilo de vida para adquirir e manter um estilo de vida saudável. Lembra que adquirir, até a gente adquire, a questão é a gente acreditar que consegue manter. Pode passar. A gente tem várias ferramentas. A autoavaliação, que é uma ferramenta que as pessoas se aplicam. O C do Plano, o C do Agenda. A gente tem um aplicativo também, depois que eu vou mostrar para vocês, que está em teste. E é com essas ferramentas que a gente ajuda as pessoas, em oito semanas, a conseguir entrar e criar novos caminhos. Como é que isso funciona? Muitos de vocês, com certeza, já foram médicos, nutricionistas, educadores físicos, e sabem mais ou menos o que a gente tem que fazer. Pelo menos eu era assim. Eu sabia mais ou menos o que a gente precisava fazer. Só que, na hora de juntar o quebra-cabeça, nós somos profissionais de saúde, o nosso time. Não existe um trabalho multidisciplinar que todo mundo te explica o que conecta com o quê. Então, a gente acaba tendo modelos mentais sobre cada coisa. É um conjunto de crenças que a gente tem sobre determinadas coisas. a gente tem um conjunto de crenças sobre alimentação. Eu brinco. Outro dia, eu fui na casa do meu pai e estava fazendo essas comidas com grão e ele falou que isso é comida de passarinho. Eu falei, pai, isso é modelo mental? Porque não é comida de passarinho, é uma comida saudável? Ou então a gente pensa que estou estressado e está normal. Todo mundo tem que ser estressado. Não, não é normal a gente estar estressado. Eu tenho um modelo mental sobre exercício físico. Eu detesto musculação, por exemplo. Às vezes a pessoa nem experimentou. Ela só olhou e já disse que detesta. Isso é o modelo mental. Então, a primeira etapa do método, se a gente não mexer o modelo mental, a gente não consegue que a pessoa siga. E tem que achar a motivação interna. Qual foi a minha? A minha foi, primeiro, querer um envelhecimento saudável quando aquele médico me chamou a atenção e disse que eu não teria, provavelmente, estatisticamente, e ficar pensando o que eu queria fazer com 60, com 70. Enfim, eu estava com 50. Era uma idade emblemática. Aquela é a minha motivação, mas cada um tem a sua. E se a gente não descobre a nossa, por isso as pessoas não seguem, porque elas não descobrem qual é a sua motivação interna. E ela é única. Então, a gente facilita para isso ser descoberto. A mudança de comportamento depende de a gente retreinar o cérebro. Quando a gente começa a praticar e ver, sentir os efeitos dessa prática de fazer um combo de ativar esses quatro hormônios e baixar o cortisol, você retrena seu cérebro. Quando você retrena seu cérebro, você começa a adquirir outros hábitos, bons hábitos. Vou falar depois um pouquinho de hábitos. E aí a gente cria novos caminhos neurais. Então, vocês imaginem, eu vou mostrar depois uma estrada de terra, uma estrada asfaltada, vocês imaginem que a gente pode criar aqui no nosso cérebro os caminhos neurais. Se a gente faz coisas diferentes, entra em um outro tipo de atividade, você começa a criar caminhos neurais. E a gente tem caminhos neurais muito enraizados da nossa adolescência, bons ou ruins. tanto para o lado bom quanto para o lado ruim. Então, eu estava falando da dança, a dança, a Ada até falou aqui. A dança, por exemplo, quem gostava de dançar na adolescência, se tentar dançar em casa ou botar na aula de dança ou voltar a dançar, o caminho neural já está lá. Mais rapidamente, você tem condição de formar um hábito, você começar alguma coisa que você nunca fez, por exemplo, lutar muay thai. Eu vou ter começado zero, eu não tenho nenhum caminho neural para aquilo, mas aquilo que eu já fiz alguma vez, pular corda, qualquer exercício físico que você já fez, que te deu prazer e ativou teu sistema de dopamina, ele volta mais rápido. Então, o que a gente tenta é fazer com que as pessoas consigam fazer de novo ou começar de coisas que já são prazerosas, com comida, a mesma coisa, não só com exercício físico. Só uma... E aí, depois da abertura ou reabertura de caminhos neurais, aí vem a mudança de hábito. O que é a base no nosso método? São os quatro hormônios que a gente já falou, a neurociência e os seis pilares da medicina do estilo de vida. Eu vou falar um pouquinho da medicina do estilo de vida pra vocês. Quem nos acompanha provavelmente já viu alguma informação sobre medicina do estilo de vida, mas eu pergunto, vocês conhecem essa especialidade médica? Conhece? É bem nova, é uma inovação e a gente buscou essa inovação porque ela é repleta de dados e evidências. Eu vou falar um pouquinho sobre isso. Pode passar, Mariane. Existe o Colégio Americano de Medicina de Estilo de Vida, existe o Colégio Brasileiro de Medicina de Estilo de Vida, mas a diferença é que aqui nos Estados Unidos é uma especialidade médica. Então, os médicos são certificados como é um endocrinologista, um cardiologista, eles são especialistas. Lá você pode ir num médico de estilo de vida. Aqui no Brasil também. Só que não é uma especialidade médica. Tem vários médicos certificados, especializados e vários profissionais de saúde. Então, eu faço parte do Colégio Americano, a Ana Paula também faz, a gente faz os cursos deles e a gente pode se certificar. Como psicólogo, como dentista, como enfermeira, como um profissional de saúde, você pode ser certificado em Medicina do Estilo de Vida. Então, é um conceito totalmente diferente, é uma medicina de 15 anos, mais ou menos, que trabalha com seis pilares. Alimentação saudável é o primeiro pilar. O primeiro pilar é a alimentação saudável. Gente, são pelo menos cinco porções de frutas e verduras e grãos, sementes por dia. Pode. Está ali. É a atividade física. Por que a gente trabalha com isso? Eu vou explicar para vocês. Porque é consenso. Porque existe muito dado e evidência de que essas quantidades em cada pilar e a forma que elas são colocadas realmente previnem e revertem doenças crônicas evitáveis, não transmissíveis. Então, a gente prefere trabalhar com algo que é consolidado, tem muito dado e evidência. Muda. Realmente muda. Previne, reverte. Reverte, inclusive, doenças cardíacas, reverte cardiovasculares, reverte diabetes, reverte síndrome bensuridiana. metabólica, reverte. Atividade física, 150 minutos por dia de atividade aeróbica. Qualquer coisa. Caminhar, dançar, limpar a casa. Por semana. Eu falei por dia? Desculpa. Perdão, audiência. Perdão. Por dia, olha. por semana. Gente, pensa aí que se a gente dividir em sete dias é pouquinho, né? Então, coisas fáceis, tá? Inclusive, limpar a casa, jardinagem, né? Tudo isso. Tudo que mexa seu corpo e ative a circulação é uma atividade aeróbica. Mas não esqueçam e guardem aqui nos seus caminhos neurais. se nós não fizermos os dois treinos resistidos, ou seja, se nós não fortalecemos os músculos, como musculação, pilates, elásticos, nós não vamos conseguir os efeitos da atividade física. Por quê? Porque quem não tem massa magra, quem não tem músculo forte, envelhece pior. porque mexe na articulação, dá problema ósseo, dá todo tipo de problema. Então, a dopamina vem de mexer os músculos. O músculo é um órgão endócrino. Então, quando eu estou fazendo uma musculação ou mexendo o músculo, eu estou ativando dopamina também, além da endorfina. O bom sono, seis, sete horas de um sono de qualidade. O que é um sono de qualidade? É um sono que a gente faz sono profundo, que sonha, que faz sono REM, sono de movimentos rápidos dos olhos. Se você não tem esse sono profundo, alguma coisa não está bem, tem que olhar. Então, não adianta dizer eu dormi oito horas, mas acordei dez vezes à noite ou demorei duas horas para dormir ou acordei às quatro e não consigo mais dormir. Esse sono precisa ser investigado. Por quê? Porque tem coisas que você pode fazer para o sono. Às vezes, pode ter uma apneia, alguma coisa que seja física, mas outras vezes, com técnicas de relaxamento, com meditação, com respiração, com atenção plena, você melhora muito o sono. O controle do estresse. Aí, papel importantíssimo. Meditação, atenção plena, respiração. Tudo que a gente, todas essas técnicas, massagens, isso tem mais de dois mil estudos científicos sobre, dos últimos dois anos, sobre os efeitos dessas técnicas na controle do estresse, na ansiedade, na depressão. e aí, a gente vê no eletroencefalograma, não é uma coisa que se está se falando do nada, não. Você vê a mudança, eu faço os elétrons, e a gente vê as mudanças quando você faz um treinamento de meditação, um treinamento de atenção plena, muda completamente seu cérebro, não é sua mente. Vamos dividir cérebro e mente. Então, tem a coisa que eu altero no cérebro, altero o neurônio, altero o caminho neural, e tem a coisa que eu altero na mente. Mas as ondas cerebrais, que são a oxigenação cerebral, a vascularização cerebral, a gente altera com a mudança do estilo de vida. Os relacionamentos saudáveis, profissionais, no trabalho, enfim, o respeito, procurar as pessoas, e não somente a questão da toxicidade, mas procurar mais as pessoas que você gosta, refortalecer esses relacionamentos, e a controle de substâncias tóxicas. E aí entra, então, não fumar. Não fumar é básico, Ada. Não fumar, não usar drogas, obviamente. Bebida alcoólica, um drink por dia para a mulher. E as substâncias tóxicas. Meninas, prestem atenção nisso. Maquiagem, maquiagem, agrotóxico, nos alimentos, água, poluição, tudo isso precisa ser olhado e controlado. A origem do que a gente compra, a maquiagem que a gente coloca, o metal pesado. Se fizer um exame, provavelmente aparece metal pesado de quem usa muita maquiagem que é cheia de produtos químicos. Pode passar, Mariana. E as evidências científicas. Eu trouxe uma só, mas eu botei as referências. depois, se eu tiver os e-mails, não sei se a gente tem, Mariana, e depois a gente pode tentar pegar ou podem me mandar uma mensagem no Instagram. Pode mandar uma mensagem no Instagram. No Instagram, que eu mando a apresentação. Tá. É... Tá bom. Então, assim, esse estudo aqui é com mais de 20 mil homens e mulheres, já está sendo feito lá há muito tempo, há muitos anos. quatro mudanças de estilo de vida, ou seja, as pessoas seguindo durante alguns anos atividade física, não fumar, alimentação, ter um índice de massa corporal saudável. Elas conseguiram, esse grupo, 78% não desenvolver doença crônica, não transmissível, 93% menor risco de contrair diabetes tipo 2, que é totalmente metabólico, um risco reduzido de, ali, acho que 80... 81% de infarto, 50% de derrame e 36% de todos os tipos de cânceres. Se vocês olharem essa literatura, ela é clara. O que essas pessoas fizeram? Quatro mudanças no estilo de vida. Não fumar, fazer atividade física três horas e meia por semana, manter o índice de massa corporal no limite, no limite do saudável e atividade física e alimentação. Está aprovado? Pode ir, Mariana. Embaixo da apresentação tem todos os links, quem quiser consultar os links. Aqui, eu não vou falar muito sobre isso, mas isso aqui é do Colégio Americano, ele tem um site maravilhoso, mas ele está todo em inglês. Todas as áreas que eles têm dados e evidências sobre o estilo de vida, no que isso interfere. eu falo muito lá no CEDO, não sei se vocês já viram, mas dos telômeros. Os telômeros são a parte do nosso DNA que a gente vai encurtando quando vai envelhecendo. E a gente pode influenciar, inclusive, nesses telômeros. O estilo de vida saudável, ele aumenta os telômeros. Eles nos depuram que vocês veem uma pessoa de 70 anos parece 80 e uma de 70 parece 50. os telômeros dela estão melhores. Isso é genética. A gente tem que lembrar o que a gente tem que lembrar. Que não existe modelo mental, não existe sentença genética. Hoje está provado que a genética interfere em 15% na questão das doenças. e o estilo de vida saudável faz os genes não se manifestarem. Então, a questão da genética não é sentença para ninguém, é modelo mental, é mito. Que a genética, eu vou ter porque o meu pai teve, eu vou ter porque a família toda teve. Não, ninguém tem que ter alguma coisa porque a família teve. A gente pode ter o gene. O Alzheimer é a mesma coisa. Minha avó teve Alzheimer. Eu não estou destinada a ter Alzheimer, desde que eu consiga ter um estilo de vida saudável que me ajude a não se manifestar. Mas tem algumas questões que são mais genéticas. Então, ali, quando fala 36%, está vendo ali no câncer, é bem menos que infarto, é bem menos do que... Por quê? Porque o câncer tem mais questões genéticas, mas, mesmo assim, fica na média no 15%. o estilo de vida contribui muito. Exato. Agora, eu não estou falando para vocês que tudo, não são genes, não vão se manifestar. Não, não é isso. Se a gente tiver o estilo de vida saudável, a probabilidade do gene não se manifestar é maior. Isso aqui é do Colégio Brasileiro de Medicina de Estilo de Vida. É um Instagram. Eu recomendo para vocês, é cbmev.org. E eles falam da comida, da alimentação, plant-based, baseada em plantas. Quem come mais frutas, vegetais, grãos, sementes e bem menos carne. Em um mês, pele mais saudável, transformação na vida sexual. Então, tem pesquisas aqui sobre a questão da disfunção eréctil e alimentação. Emagrecimento. A gente fala muito do emagrecimento como bônus. Quem fica procurando emagrecer fica na sanfona. Quem consegue manter o estilo de vida saudável e essa alimentação com menos sal, pouco açúcar, ou quase nenhum açúcar, não é processado e ultraprocessado, principalmente, vai emagrecer. Não tem como não emagrecer. Por quê? Porque a gente está comendo com fibra, está comendo com grãos e tudo funciona melhor no nosso organismo, inclusive os nossos neurotransmissores. Porque se o nosso intestino estiver inflamado, a serotonina não metaboliza. pois não. Claro, deve. Para te contar uma coisa que é bem-vindo, eu tive uma operação de paladar na figura da vida e eu fiquei completamente no estilo de alimentação. Eu não tinha vontade demais de comer verduras e tudo que nem frutas. e isso não precisa nem dizer o que aconteceu, né? Minha pele, a pele, eu me... E aí, de um tempo para cá, eu parei de aumentar agora a minha linha com três anos e meio e deve fazer uns dois meses mudou a vontade de comer. Eu passei a comer mais frutas e verduras e legumes. sabe aquela água da boca de chocolate? Eu tinha por frutas, cenoura, um negócio louco. Eu achei que ia ficar maluco. E por frutas. E aí, eu não consigo mais comer doce como eu comia. Então, é bom. É. 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 Eu vou dar um exemplo assim. Isso de novo é a questão dos caminhos neurais e a gente tem mudança de paladar mesmo quando a gente muda a alimentação, né? Então, você passa a não gostar mais. É só pegar exemplos aí. Quem já mudou do café sem açúcar? Coca? Não estou estimulando coca, não. Só estou falando de coisas que mudaram os caminhos neurais da gente. Eu vou falar para vocês do chocolate. Naquela minha fase lá, né? Trash, de até os 50 anos, que eu comia chocolate todo dia, adorava. Mas eu tive uma fase pior, que foi até eu casar. Eu casei com 27 anos. E eu nunca tinha morado com o meu marido, porque ele jogava futebol, morava em outros lugares, e eu nunca morei com ele. E aí, quando eu fui morar com ele, eu fui lá fazer minha panela de brigadeiro, que eu fazia toda noite. Eu e o meu irmão, uma panelinha de brigadeiro. Ele olhou para mim, porque era jogador profissional de futebol, e falou, está brincando, né? Eu falei, está brincando, que você vai comer brigadeiro toda noite? Eu falei, não, claro que eu vou. Eu era uma pessoa viciada em chocolate, com muito açúcar, com muito açúcar, em brigadeiro. Como eu não tinha problema de engordar, eu achava que era saudável, não tinha informação, gente. Eu tenho 59, isso faz 32 anos. E aí, graças a Deus, ele me disse que a gente ia separar se eu continuasse a comer aquela panela de brigadeiro. Eu estou, graças a Deus, porque imagino o que teria acontecido comigo se eu comesse toda noite meia panela de brigadeiro. Ele não queria dividir comigo. Mas eu continuei chocólatra. Fiquei chocólatra, sempre chocólatra. Até que eu fiz essa reeducação alimentar com 50 anos, fui diminuindo, mas sempre com muita vontade daquele chocolate com muito açúcar e gordura. É viciante o chocolate. Aí, agora, quando eu tive o estresse, mudei para o chocolate 70% e fiquei, empiricamente, eu não sabia, nesse chocolate, eu abri esse caminho neural hoje, que é uma autoestrada do chocolate 70%, e o outro ficou uma estradinha de terra. Então, se eu vejo os dois, eu quero 70%. Se eu ver só o outro, eu vou comer o outro. Mas aí mudou meu paladar, mudou meu caminho neural. Então, é isso que acontece. O cérebro, depois de um X repetições, vou falar um pouquinho de hábito daqui a pouco, ele prefere o outro. Isso para o ruim também. Então, tem uma cientista que a gente estuda, que é a Taelisa, do nosso time, hoje foi ter uma conversa com ela, que ela fala em 45 dias para você formar um hábito ativando os quatro hormônios. E ela prova, lá no laboratório dela, no instituto dela, que a pessoa troca cenoura por chocolate, ou seja, chocolate por cenoura, e o cérebro acostuma, e o paladar acostuma. Então, a gente tem que também confiar que isso é ciência, que isso acontece. que bom que fique a tua fruta verdura. Pois é, o que acontece? A gente entra em explosões hormonais, na menopausa, na gravidez, quando a gente menstrua, na adolescência, a gente tem explosões hormonais. Não tem... Aí balança a química toda. Eu nunca ouvi nenhum caso igual ao seu, mas... Teve também? É. É. Né? Que bom, né? Que bom. Mas, assim, a menopausa também bagunça tudo, né, gente? A adolescência. Então, assim, essas explosões hormonais femininas. Tem até um caso de uma amiga esse final de semana que ela descobriu um carcinoma em sítio, teve que fazer um bloqueio hormonal e ela entrou na menopausa em um mês. Então, a coisa bagunçou total. Ela estava super bem no estilo de vida dela. Agora, ela tem que fazer um esforço para retomar, porque não é a vontade dela, é o químico do corpo dela que foi brusca, né, a entrada na menopausa. Lá? Então, esse é o modelo mental da menopausa. Por quê? Porque a pessoa ficou ouvindo, né? Eu tive uma menopausa bem tranquila. Entrei na menopausa com 57 anos, há dois anos atrás. Mas eu tinha mudado o estilo de vida, eu tinha estudado muito sobre isso e eu me convenci que também o cérebro acredita no que a gente pensa, tá? Se pensar ruim, ele também não sabe se é verdade ou não. Ele não distingue, né? A gente não distingue o nosso pensamento ruim, o cérebro não distingue. Ele acha que aquilo ali é o que está acontecendo se você está pensando. Eu me determinei que eu não ia ter uma menopausa com muitos sintomas. E eu não tive, não tenho, né? Mas, assim, eu me ajudei, porque, como eu mudei o estilo de vida, o estresse me ajudou, né, Ada? Porque, se eu não tivesse tido aquilo, eu provavelmente estava no meu mesmo estilo de vida, eu podia ter tido uma menopausa complicada. Isso varia muito, mas o estilo de vida influencia muito. O estresse. O estresse, principalmente, O estresse, a gente anota aí, é o vilão, né? É o desequilíbrio. O que o estresse dá? O Adan, é o modelo mental. Quantas horas por dia você acha que eu trabalho? Vai lá. Vamos lá, Mariane. Mas, porque ela comia bem, né? Sim. O que a gente está fazendo? O que essa medicina do estilo de vida está trazendo, gente, é o natural. É o descasco e mais desembarle menos. A gente está numa época da nossa civilização que todo mundo come tudo enlatado, processado, cheio de conservante, química. A gente não sabe ler rótulo, ninguém ensinou. A ler rótulo. Exato. A gente tem que saber escolher, mas, se a gente tem condições de escolher e comprar, então, a gente escolhe. Mesmo quem tem menos condições, vai na feira e compra as coisas. No sacolão, compra coisas que minimamente manipuladas. Então, é isso. Isso aqui é um prato da alimentação saudável da Escola de Saúde Pública de Harvard, que a gente também usa, que não é o plant-based, não é só baseado em plantas. É como é que a gente divide um prato aqui entre frutas, verduras, óleos saudáveis, grãos e proteína. Então, toda essa alimentação, ela vai bem menos na carne vermelha, tanto a baseada em plantas quanto essa aqui. Mais em proteínas. Eu, particularmente, gosto muito da dieta mediterrânea, que é a que tem mais dados e evidências de comprovação do mundo, que é a dieta de fruta, vegetal, tudo in natura, mais peixes e óleos, grãos e sementes. Eu sou adepta dessa, não sou vegetariana, não sou vegana, então eu gosto de comer proteína, mas eu procuro comer ou a proteína vegetal e aí tem muito lentilha, é um superalimento, cogumelo, ou então dos peixes, peixes, frutos do mar ou frango, se a gente for comer, que não tenha tanto hormônio. Uma vez eu estava conversando com alguém que morava no Rio de Janeiro. Uma palestra, assim, mas uma gente que morava no Rio de Janeiro. Eu vou preparar um galo de galinha, mas aí a ração é o amor. É assim. O mar é só peixe e comida. bem, a gente... A pergunta é, procurar bem, no Rio de Janeiro, é assim? Assim, dá trabalho, gente, dá muito trabalho escolher a comida. E dá trabalho, eu estava falando assim, aprendi a cozinha, aprendi a cozinha saudável, porque, aí pelo menos eu sei o que, eu não uso sal. não uso sal. Não. Não uso sal, eu uso mostarda em grão, pimenta em grão, todas as especiarias que aceleram o metabolismo e não são sal, porque aí você evita muitas doenças se não usar o sal. Enfim, quanto menos sal, melhor. Quanto menos sal, melhor. eu não estou sendo radical, tipo, gente, vamos tirar o sal. Não, não é isso. E aprender, vamos lembrar do caminho neural sempre, visualiza. Se eu vou comer, comer no sal, se eu pego uma comida salgada hoje, é difícil para mim. Hoje eu fui um almoço, estava mais salgada, eu sinto, porque o meu paladar está acostumado com mostarda, com pimenta, com cúrcuma, com açafrão, com tudo que você não precisa botar sal. se você bota tudo isso, não precisa do sal. Ele faz, às vezes, do sal, essa mistura falada. Vamos lá, Mariane. Então, o quebra-cabeça, gente, eu gosto de usar umas figuras para vocês gravarem depois. Então, eu uso a figura do quebra-cabeça, da montanha-russa, do labirinto. Por quê? Porque a gente lembra, cara, estou no labirinto, estou na montanha-russa, não estou conseguindo montar esse quebra-cabeça, o que eu faço? Então, lembrem, visualizem, que também é uma coisa muito boa a gente visualizar as coisas do que a gente quer, que um caminho neural que eu estou começando, ele é uma estradinha de terra. Então, se eu vou mudar para um chocolate 70%, e eu sou chocólatra, minha estradinha é lá de terra, ela está pequenininha. Daqui, algumas repetições que eu vou falar sobre isso, eu vou ter uma autoestrada. Lembrem que a gente pode trocar um caminho de terra por uma autoestrada aqui, nesses caminhos neurais, entre os nossos neurônios. e aí eu vou entrar um pouquinho nos hábitos. Tem muitos mitos sobre hábitos, tem muitas literaturas sobre hábitos, mas eu não sei se vocês sabem, existe a ciência do hábito. E essa cientista aqui do hábito é a que eu mais gosto. Ela agora está na Universidade de Stanford, mas ela foi de Yale, foi de Harvard. ela pesquisa três décadas sobre o hábito. E o que ela diz? Esse livro é ótimo, tem em português, bons hábitos, mais hábitos. É um guia, um método que ela criou para criar bons hábitos. O que ela diz é o que a gente está falando. Então, ela diz o seguinte, que ela é uma psicóloga, a gente tem o eu consciente e o eu habitual. No eu consciente é tudo que eu tenho que pensar para fazer. Portanto, eu uso a minha capacidade cognitiva, o meu centro executivo do cérebro. O meu eu habitual, eu faço tudo no automático. Ela fala, pelas pesquisas, que 43% de tudo que a gente faz durante o dia é habitual, é automático. A gente nem sabe. Quando a gente para para pensar, a gente vê que coisas muito importantes a gente faz no automático. E não é só dirigir, escovar o dente, enfim, coisas que a gente pensa, não. é a forma de você estudar, é a forma de você aprender. O café da manhã, porque vocês fazem café da manhã saudável, gente? Conseguem? Conseguem? é fruta, são grãos, aveias, sementes, eu preferencialmente... Então, eu não faço, a minha resposta é essa, eu não faço, mas para várias pessoas funciona. então, assim... Não adianta fazer, Ada, agora, o que... Mas tem... No curso de medicina de tipo de vida de Harvard que a gente fez, eles passaram todas as dietas, todas as evidências científicas sobre as dietas. A dieta que tem mais evidência científica comprovada de benefícios para a saúde é a mediterrânea. É a que é mais estudada, que é das zonas azuis, onde as pessoas passam de 100 anos, normalmente são pessoas que fazem a dieta mediterrânea. Eu vou voltar a falar para vocês gravarem, emagrecimento é bônus. Quem procura uma dieta para emagrecer vai ficar subindo e descendo. Não, não é que não adianta, mas assim, o teu modelo mental e a tua motivação tem que ser alimentar saudável e não perder o peso. O peso vem e perde. É consequência. Então, o que ela fala é que a gente precisa, em média, para um hábito se formar... Está lá, Mariane, vou estar lá no hábito só. De 66 repetições. Isso é média. Então, quer dizer, vou dar dois exemplos para vocês. Exemplos da ciência dela, dos estudos. para eu ir em uma academia, para eu tornar isso um hábito, que eu não penso, eu levanto e vou na academia, depende de um monte de coisas. Depende de quão longe é da minha casa, depende de que trabalho vai. Enfim, eu vou levar... Se eu conseguir, em 91 dias seguidos, 91 repetições, é provável que eu forme um hábito. Mas se eu conseguir fazer um exercício em casa, tipo dançar em casa, que eu recomendo muito, 15 minutos, 30 minutos, em um mês, você tem esse hábito. Você vai pensar, putz, eu tenho tempo aqui. Agora, 15 minutos, eu vou dançar. 30 minutos, eu vou acordar mais cedo. É fácil. Se você vai fazer uma musculação em casa, com elástico, um treino resistido, ou vai ter um pezinho, você não vai na academia. Você vai pegar, deixar do lado da sua cama. E vai fazer? E vai levantar? É bem diferente formar o hábito disso, de uma coisa mais fácil, do que formar o hábito de algo que tem um contexto muito grande. Então, ela fala de três coisas. Contexto, ou seja, qual é o contexto que eu estou inserido, a repetição, o número de repetições, e a recompensa. A gente só forma o hábito quando a gente tem descarga alta de dopamina. Então, se eu não tenho uma recompensa, e muitas vezes ela é inesperada, eu não formo aquele hábito. Então, você tem que ter coisas que têm a recompensa e te dê prazer para você conseguir formar o hábito de verdade, para ser um eu habitual. O eu habitual eu não penso. E o cérebro gosta de fazer as coisas que a gente não tem que se esforçar. Porque o cérebro gasta 25% da nossa energia, ele é pequeno. Então, tudo que eu gastar energia, o cérebro não quer dar trabalho. Ele vai dificultar. O que for mais fácil, ele vai fazer. Ele vai repetir. Então, eu recomendo esse livro aqui. Dicas, não é? Então, vamos lá. Serotonina. Simples. Lembrem. Praticar a gratidão. Diário da gratidão. Parar e agradecer. Falar a palavra. Agradecer para a pessoa. Isso tudo ativa a serotonina. Desfrutar a natureza. Então, vamos pensar num combo. Eu posso caminhar. Eu consegui caminhar. Eu consegui caminhar na natureza. Eu consegui caminhar com a Marlene, que eu gosto muito. Eu ativo os quatro hormônios. Eu vou estar com a amiga. Eu vou estar na natureza. Eu vou estar fazendo exercício físico. Eu vou ativar tudo. Então, pensem em coisas que a gente combina. Tudo que for na natureza, já está ativando serotonina. Eu apreciar o mar, o pôr do sol, o verde, caminhar na rua. Porque eu, particularmente, não gosto de caminhar em esteira. Para mim, é difícil, é chato. E eu nem pensava muito sobre isso. Mas agora que eu sei que, se eu vou caminhar na rua, eu vou ter mais serotonina, além da endofina e da dopamina, eu vou na rua. A questão de relembrar momentos especiais. Isso é outra coisa que a gente prova nos eletros. Se a gente vai fazer um eletroencefalograma, meditando, ou pensando em coisas muito boas que te aconteceram, as suas ondas alfa e gama aumentam, ou pelo menos as alfa, que acalmam o cérebro. Então, quando a gente estiver muito com problema, estressado, ou quando não estiver, quando quiser bons momentos, lembrem de coisas muito boas que aconteceram. Só o relembrar já ativa a serotonina. Fácil, não é? Bem fácil. Meditar. Meditar tem milhares de benefícios. Quem aqui medita, consegue meditar? Já sei onde é que eu vou te levar. Nota aí. O que vocês estão falando é um modelo mental. Eu não consigo. Não, é uma psicóloga especializada em saúde cerebral, que trabalha com meditação, atenção plena e exercício de reparação. É bem interessante o trabalho. A questão do banho de sol, que eu já falei, e alimentos. Então, alimentos com ômega 3, alimentos com triptofano, está tudo gravado aqui. Então, vou lembrar para vocês, não adianta querer transformar em serotonina se você comer todos os alimentos que têm triptofano e seu intestino estiver inflamado. 90% da serotonina é sintetizada no nosso intestino. Por isso que ele é chamado de segundo cérebro. Então, se o nosso intestino estiver inflamado, pode comer o que quiser, que não vai transformar em serotonina. É um aminoácido triptofano que está presente nos peixes com ômega 3, nos ovos, enfim, uma série de alimentos que, teoricamente, se tiver tudo bem com o seu intestino, você transforma em serotonina. A endorfina. Que todo mundo sabe da endorfina. É exercício físico, atividade física. Mas rir até doer a barriga é uma das melhores coisas para a endorfina. Cantar. Aqui é natural. Cantar, dançar. Já é uma atividade física, mas cantar e dançar também, o exercício físico. E ouvir a música. Então, pensa num combo simples, gente. Caminhar. Bota a música que você gosta. Relembra momentos especiais. E canta. É o ser do todo. É. Vocês não têm ideia do que eu recebo ali no Instagram. Assim, as pessoas decoram as coisas. é um combo. É um combo. Vai os quatro hormônios. E vai. Pode passar, Mariane. Pode passar. Bem, eu vou falar da dopamina, porque... Bem, eu vou agora na dopamina. Então, gente, olha só. Ninguém forma hábito sem ativar a dopamina, tá bom? Então, a dopamina é um hormônio superimportante. Um neurotransmissor superimportante. Vamos lá. Se eu... Toda vez que eu faço um plano, se eu fizer um plano, uma agenda para ativar os quatro hormônios, eu já estou ativando a dopamina. Por quê? Porque eu já estou fazendo um plano. Quando eu faço um plano, eu já começo a ativar a minha dopamina. Porque a dopamina, ela ativa quando a gente está perto de conseguir alguma coisa. Então, o que a gente indica é que ninguém faça planos muito longos. A gente trabalha por semana. Então, essa semana, eu consigo mexer isso aqui. Se no final dessa semana eu mexer isso aqui, eu ative a dopamina. Se eu esperar seis meses para ativar a dopamina de alguma coisa, não vou ativar a dopamina. Então, a gente precisa, porque ela sobe e desce. Ela foi feita para baixar. Então, faz pequenas coisas. Essa semana eu vou comer menos sal. Na outra, um pouco menos. Na outra, um pouco menos. Essa semana eu vou botar a dança no meu dia a dia. Essa semana eu vou só comer o chocolate 70%. Num plano de oito semanas, você sabe que pode formar um hábito, você sabe que pode abrir um caminho neural, mas não adianta querer fazer tudo ao mesmo tempo, porque não funciona. Então, escolhe o pilar que vai mexer. Eu tenho que mexer no sono? O que eu vou mexer no sono? Uma coisa. Nessa semana, uma coisa na outra, uma coisa na outra. Cada vez que eu conseguir aquilo, eu ativei a dopamina. Então, assim, o celebrar as pequenas conquistas, então, eu celebro. Eu ativo de novo a dopamina. Então, eu ativo quando eu atinjo, quando eu estou perto de atingir. Isso tudo é do nosso cérebro mamífero, do nosso cérebro mais primitivo. A dopamina foi feita para os homens sobreviverem. Então, ela é de sobrevivência. E ela vai dando recompensas. Então, as recompensas vêm também de coisas inesperadas. Por exemplo, se você receber um presente ou você der um presente inesperado para alguém, pode ser qualquer coisa, pode ser até uma ligação de celular, uma mensagem. Dopamina. Por que as pessoas estão viciadas nas mensagens de celular? Estão totalmente adictas à dopamina? A dopamina é da droga. A cocaína ativa muito a dopamina. Mas o vício no digital ou qualquer outro vício também ativa muito a dopamina. Cada pessoa é de um jeito. Eu sou uma pessoa muito dopamina. Eu sou movida à meta, a resultado, a alcançar, a celebrar, a conquistar. Então, eu sou uma pessoa mais dopamina. Cada pessoa é mais alguma coisa, é uma mistura de tudo. Mas a dopamina é isso. Lembrem disso. O que ativa também a dopamina? Treino resistido, principalmente musculação. Quando eu mexo o músculo, o músculo é um dogon endrócino. Ele ativa a dopamina. E agora vamos para a ocitocina. É o próximo. Ocitocina, como eu falei, é o hormônio do amor. Tem um neurocientista que eu gosto muito, que eu estudei com ele na especialização, que é o Paul Zak. E ele dá as dez maneiras de a gente hackear a ocitocina. Trouxe algumas. Abraçar. Oito, dez abraços por dia. Escolhe em quem. Falar a palavra amor. Acariciar animais de estimação. Isso tem muitas pesquisas, muita evidência sobre a ativação da ocitocina na gente e no animal. Mas isso é super comprovado. E a gente tem várias formas aqui. Presentear, acariciar, ser generoso, voluntariado. É uma das coisas que mais ativa a ocitocina. Por quê? Porque a gente recebe mais do que dá quando faz voluntariado. A ocitocina é aquele nosso hormônio social. É o hormônio da ligação. Agora, tem uma coisa que ativa tudo o tempo inteiro. O que vocês acham que é? Relações sexuais saudáveis. Porque, assim, você está falando de um hormônio aqui que é o hormônio do amor, o hormônio do prazer, o hormônio da motivação, o antidepressivo natural. Numa relação sexual, você ativa todos eles. Você ativa a relação com o parceiro, a parceira, ou quem for. Você ativa... Você está se exercitando. Você está celebrando, conquistando. Você está fazendo tudo isso. Então, tem coisas que ativam o exercício físico na natureza com alguém que você gosta também. Ativa tudo. Então, tem os combos que a gente vai montando e dando ali diariamente para que a pessoa veja que é simples. Então, se um dia... Tem que lembrar que todo dia tem que ativar os quatro. Pode ser com a comida, com o exercício, com o relacionamento. Isso eu estou falando só dos hormônios. Mas, se eu quiser mexer em algum pilar, eu tenho que ativar especificamente para mexer naquele pilar. Vamos lá. Então, rapidamente, a ciência que embasa o nosso método... Pode passar. A gente fez, então, os cursos na Escola de Medicina de Harvard ano passado. Pode passar. Esses são os cientistas. Eu já falei de alguns deles. Mas, depois, eu vou compartilhar a apresentação. Vocês podem verificar. E aí, eu vou compartilhar os livros desses cientistas, porque eu acho que é o que é mais prático para vocês. Esse primeiro aqui, Use Seu Cérebro para Mudar a Sua Idade, é do Daniel Eman. Foi o primeiro que eu comentei com vocês do cérebro, dos PET scans, da saúde cerebral. É muito fácil esse livro. Ele é muito bom. O Instagram dele é todo em inglês. Ele está lançando esse outro livro, que é o último ali, o Happier, que é um livro de neurociência, sobre sete tipos de cérebro para mudança de hábitos saudáveis. Ada! Por quê? Mas o que será que você lê esse? Eu não estou indicando nada aqui difícil. Eu estou falando para vocês da ciência que embasou todo o nosso método. Então, a Candace Pert, ela tem esse Conexão Corpo-Mente-Espírito. É maravilhoso. Ela já faleceu. Ela é uma cientista que descobriu tudo isso lá nos anos 70. Ela escreveu dois livros. Um que está em inglês. Esse aqui está Corpo-Mente-Espírito, que tem um prefácio do Deepak Chopra. É incrível esse livro dela. Os hábitos de um cérebro feliz ativando os quatro hormônios. É da Loretta Brennan, que é essa cientista lá da Califórnia. O Cérebro Feliz é em espanhol. Ele é bem recente. São de dois espanhóis. Uma pessoa que superou a ansiedade com a neurociência e uma neurocientista. Os bons hábitos e maus hábitos, já falei. O Reverta. Esse aqui eu indico para todo mundo. Esse livro aqui é um livro que é modificador. Ele é de Medicina do Estilo de Vida. Ele é do Dr. Dean Onish. E ele fala de todos os pilares, todos os dados e evidências. e ele dá todas as... A Lia já leu, não é? É fã, não é, Lia? Ele dá tudo para cada pilar. Então, sobre meditação, sobre treino resistido, sobre o controle do estresse, ele pega cada pilar e disseca e dá as dicas. E aí, Nicole? Maravilhada. Eu amo o hambúrguer. Eu tenho que comer corretamente, mas eu tenho que comer o hambúrguer. E eu amo o hambúrguer. E essa semana, ela me convidou com o hambúrguer. Ela me permite comer, você não vou ver. Porque eu vou ficar tão mal. Porque eu estou com tanta delícita, eu não vou no minha sacerdão. Porque eu fico com o hambúrguer. Eu não vou ter mais o hambúrguer. Eu não vou ter mais o hambúrguer. Mas ela se me responde, eu não vou ter mais o hambúrguer. É tudo dado evidência. Ele é um dos pais da medicina do estilo de vida. Eu tive aula com ele nesses cursos da Escola de Medicina de Harvard. E é tudo muito comprovado. Eu gosto de tudo muito comprovado. Sou uma pessoa de ver para crer. Então, esse livro aqui, ele desvenda, ele desafia a indústria farmacêutica, ele desafia o Reverta. Ele desafia, ele convida cada um de nós a espalhar isso aqui. Porque, na verdade, o que acontece hoje? Eu não gosto muito de entrar em polêmica, mas entrando, nós somos reféns dos medicamentos. você vai no médico e ele te prescreve, você não questiona. Toma. Então, o que tem por trás disso? Uma indústria farmacêutica? Esses médicos, de muitos bilhões. O que esses médicos aqui da medicina do estilo de vida... Quando eu fiz o curso, foi a primeira vez que foi online. Nós éramos 600 pessoas, 600 profissionais de saúde online. 500 médicos e médicas, mais ou menos, do mundo inteiro. O que eu percebi? Era um curso de muitos dias e com um chat muito ativo. Foi o primeiro curso que eu fiz. Eu já fiz muitos cursos em universidade americana, presenciais ou online. O primeiro curso que eu vi as pessoas participarem o tempo inteiro. E o que eu percebi? Que os profissionais de saúde que estavam ali eram profissionais de saúde que tiveram uma dor e que foram se curar e entenderam o valor da medicina do estilo de vida. Estavam ali porque ou tiveram câncer, ou diabetes, ou síndrome metabólica, acidente cardiovascular, derrame, enfim. Qualquer uma dessas doenças crônicas que eles... Está bom, está perdoada, então. Mas isso aqui, a medicina do amanhã é de um médico brasileiro, o Pedro. É muito bom esse livro. Ele foi professor lá da PUC na minha especialização. O seu cérebro bem alimentado, gente, é incrível. É uma psiquiatra nutricional que também foi nossa professora. Ela é uma naidu. Ela teve um câncer de mama. Ela é psiquiatra, ela é nutróloga e ela é chefe. Esse livro aqui é um guia para a ansiedade, depressão, todas as doenças mentais, como é que a gente controla e combate só com a alimentação? Não, o seu cérebro bem alimentado. Podemos passar. Bem, esses aqui são os nossos cursos. Pode passar. Já estou chegando no final. E aí, então, o que a gente está fazendo agora? A gente lançou uma startup e fizemos alguns grupos de teste de produto. Quem trabalha com inovação sabe que é o mínimo produto viável, um protótipo. Então, a gente prototipou com mulheres, a maioria mulheres, do mundo inteiro, algumas que se inscreveram no clube aqui com a gente, perdoam o Instagram. A gente não conhece, a maioria a gente não conhece. A gente prototipou aplicar o método. Online. Então, o que a gente tem hoje, eu vou mostrar aqui nos próximos slides. Pode passar mais um. São dois grupos de mulheres testando, que estão em vários lugares do mundo, na França, nos Estados Unidos, enfim, aqui. E a gente está trabalhando oito semanas com elas, passando o conteúdo, explicando o método. Elas vão aplicando, elas se apoiam, que é um outro ponto muito importante. É a ocitocina que gira ali, de você estar fazendo em grupo. Então, a gente acorda, já está todo mundo ali conversando, eu consegui isso, não consegui aquilo, alguém me ajuda nisso. E pode passar mais um. E a gente, então, criou um aplicativo que está em teste. E esse aplicativo, ele é a base do nosso primeiro produto digital, da Health Tech, que é uma startup de saúde. que a gente pretende que ganhe o mundo. Nós temos as ferramentas, que são essas aqui. A agenda, o plano, todo o guia, como é que a pessoa aplica. Enfim, a gente já conseguiu bastante espaço aí. Teve revista da HSM, teve vários programas. Como eu falei, a Lene também está conosco. E o nosso objetivo é poder ajudar o maior número de pessoas possível em qualquer lugar do mundo, aí, digitalmente, a entender. Montar o quebra-cabeça, simplificar a ciência, deixar que a gente já simplificou e entender o que dá para fazer com essa ciência. E aderir à medicina do estilo de vida, entender que existe. Hoje existe uma inovação, junta essas pontas, e o que eu posso fazer? Pode passar. O que eu posso fazer? esse é o nosso site. E fica aqui a gratidão por vocês estarem com a gente até essa hora da noite. Eu estou, ainda, se alguém quiser comentar ou perguntar, estou aqui, mas, sério, é isso. que eu posso dar uma discussão, é, desde nova, né, que eu tenho que ver com o fato dos animais e até hoje, e o que eu tenho que dar a partir da família que eu sou ativista, 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 mas, uma lista para você, por que eu tenho que ir à casa, é você se aproximar da vítima, quando você começa a dar de farinha ao bom dia, quando você começa até o espaço de cavalgado, de arder, uma capota, como nós temos uma idade, que para nós era muito natural, hoje, viver o mundo, e tudo o que eu sou ativista. é, hoje tem uma pergunta que eu vou falar que a forma mais, que eles, né, que eles não têm os olhos deles, não vão ter, né, perdiças, né, tal, 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 mas, se você começar a convivência, olhar os olhos, olhar o mamãe, olhar os olhos deles, a pessoa, eu não quero como a pessoa, eu não quero assistir um filme, o transporte de animais, que o Brasil ainda, até hoje, faz, de animais, de saberes, mas, nunca, você chega no homem, de tanto sofrimento, eu acho que tem, tem um outro ponto, né, Renata, que é, tem um documentário no Netflix, que é sobre, não sei se vocês já viram Gladiadores, né, eu acho que é isso, que é sobre, os atletas de alto rendimento que não comem carne, porque também tinha esse mito, da carne ser a única fonte aí, de alto rendimento, e isso caiu, então, assim, tem a coisa do modelo mental, tem a do animal, mas, assim, tem as evidências de saúde que se a gente trocar realmente, por uma alimentação mais baseada em plantas, e você vai começar a gostar, eu gosto de cogumelo como se fosse carne, né, você tem que ter um paladar e saber que você monta esse caminho neural, tem gente que é muito carnívora, então, vai tirando aos pouquinhos, né, a gente aqui, nosso time, não é radical com nada, nenhuma de nós, profissionais de saúde, nós somos radicais, né, mas isso é uma coisa bem importante, tá, de falar, porque isso é super importante, desde que a gente torne exceção, exceção, tá tudo bem, né, não era o nosso tema, eu fazem quase dois anos eu fui morar no sítio, e quando deu a pandemia, eu fui morar no sítio, eu fui formar um apartamento e vou lá até agora, e aí eu era muito carnívora, e a gente começou a criar vacas, vacas, e aí elas passando o tempo todo ali hoje, se tu perguntar, uma vez por semana, eu como carne bovinha, eu passei a comer frango, eu não tenho galinhas no sítio, então, assim, eu não vou botar a garrafa, 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 e eu, aquela brincadeira, nasceu ali, então, eu vou te dar de presente, é teu, é teu, ele cresceu, e eu vi, uma retada lá, e aquilo parei, nunca mais quis comer, até, em 16 anos, uma brincadeira, um churrasco de família, eu tive a abecer, que coisa, parece a neta, aquela coisa de tio, né? E eu gostei, e aí eu voltei a comentar, hoje eu não digo assim, eu sou uma africana, eu sou muito louca, procuro, a maquiagem, a... se eu não, às vezes, a gente vai fazer, o projeto, graças a Deus, Santa Catarina, não tem sete, animais, graças a Deus, uma ideia, não há uma ideia, eu deixo, deixo, eu 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 deixo, mas, são passos que você vai, e que te ajudam, de outras formas, como no teu prazer, e saber que você não está fazendo mal. É, e tem toda a parte da motivação interna, que a gente falou, do modelo mental, eu não entrei, aqui não dá tempo, mas, assim, a base disso tudo também é o planeta, porque, assim, a nossa consciência também sobre os impactos que a gente está gerando, com a questão química, com a carne, enfim, tudo isso é uma coisa de consciência também, que a gente hoje tem que levar muito em consideração, como é nosso eu, nosso eu também planetário. Acho que é isso, eu estou preocupada com a hora, para mim está tudo bem, mas eu estou preocupada. Se vocês tiverem dúvidas, qualquer coisa, me inscrevam ali no Instagram, eu respondo, sou eu mesma que atuo ali, então, bem tranquilo, pode me escrever, pode escrever no pessoal, pode escrever no cedo. Só pedir, quem quiser a apresentação também me pede, a gente manda. Está todo mundo ok com a nossa fala, alguma coisa? Meninas lá do fundo, eu sou meio a míope, não enxergo muito vocês, meio míope, não, eu sou míope. tudo certo? Quem são as meninas da Palhoça? A Mariana perguntou, eba, obrigada por estarem conosco. A gente pode tirar uma foto, todo mundo? Então, está bom, vamos tirar, vamos registrar esse momento. muito? Tchau. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL